Concurso Funsaúde. Aqui é o Rodrigo Marcelo e vou estar passando aqui a informação que você precisa saber. Chega a mais o conteúdo de qualidade. Ó, o concurso Funsaúde do Ceará tem previsão de lançar edital até janeiro de 2021. O anúncio foi feito aí pelo governador nesta quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Então, ela vai oferecer aí cerca de 12 mil vagas. São muitas vagas. Participe, hein? Tá bom? Então, de acordo com ele, o governador, a Secretaria de Saúde, a quem a Fundação Regional de Saúde é subordinada, está finalizando os preparativos. E em breve ele se reunirá com o secretário da pasta. Então, ó, segue aí, ó, as palavras por ele. Até janeiro está sendo finalizado. Nós vamos lançar também um edital, também um concurso novo para a área de saúde do Estado. Nós criamos uma Fundação Pública de Saúde e ela irá realizar um grande concurso para médicos, enfermeiros e várias especialidades médicas. Em breve estarei com o secretário, anunciando e apresentando todo o planejamento de número de vagas e especialidades. Então, essa declaração ocorreu numa live, organizada aí nesta manhã. Então, 12 vagas em diversos municípios. De acordo com ele, ó, foi feita uma parceria com o Instituto de Gestão Hospital Albert Einstein para redimensionar todas as unidades de saúde cianense e avaliar a proporção do concurso. Então, somente para os hospitais Geral de Fortaleza e de Messejana, deverão ser abertas 6 mil vagas. Bem, considero uma quantidade muito boa. Ele também informou que o Estado está trabalhando para construir um plano de carreira para novos profissionais de saúde que serão contratados. Então, o Fundo Saúde Ceará foi regulamentado em julho. Então, vamos estar aguardando aí novos informativos a respeito. Vamos ficar de olho. São muitas vagas, né? E uma pode ser tua. É hora de estudar, é hora de se preparar. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau. Tchau. Tchau.